Música Olá galerinha, aqui é o professor Esquilo do projeto Mundo Novo Paraíso Sede e Céu das Artes Hoje eu vou ensinar para vocês, ou relembrar para vocês que já sabem, o toque da capoeira Você que não tem um instrumento, pode estar treinando aqui na mesa, na mesa, lá na sua casa, em qualquer outro lugar, tá bom? Vou passar aqui no instrumento primeiro, como é que fica aqui? Quatro toques, um, dois, três, quatro, sendo que o quarto toque vai no meio, lá na frente, então, um, dois, três, quatro Os três primeiros toques, na borda, agora na mesa aqui, então, vou fazer na borda da mesa E um quarto toque, com a palma da mão no meio, vai lá na frente, então, vai ficar assim Um, dois, três, quatro, uma, dois, três, quatro, uma, dois, três, quatro, uma, dois, três, quatro E aí E aí Obrigado.